Fala, fala, senhor médico-ofer, você que está aqui no Conforto Médico, o melhor conforto médico do Brasil. Estamos aqui nessas paredes amarelas que o Felipe aqui, meu co-host, acha que é a casa de madruga. Eu fiz com a arquiteta, com a Zezé e com a Laura, ficou top o lugar. Ele chega aqui e me fala que é o conforto de madruga. Abre aqui, abre a câmera. Tu acha que eu mereço um negócio desse? Não, fala sério, o bagulho foi feito com puta boa e tu me fala que é o conforto do Chaves. Mas está aconchegante, está aconchegante, está com o conforto médico e o conteúdo também está sensacional. Isso é o que mais importa, o conteúdo é nota mil e você que está só ouvindo, você entra no YouTube também, já dá aquela curtida, já olha que o conforto médico é top, não é nada do seu madruga. Ou se você gostar do seu madruga também, pode ser. Eu espero que se tiver alguém ouvindo esse podcast no carro, eu não tenha parado agora para ver o confortinho aqui. Bem, hoje, meu nome é Augusto, eu sou um dos colegiandros aqui do MedCoff e sou um dos hostes desse podcast junto do Felipe. Eu faço a melhor especialidade, urologia, o Felipe faz a segunda melhor, que é a cirurgia do pós-digestivo. E a gente tem a terceira melhor especialidade aqui, convidada, que é a doutora Renata, que nem é convidada, porque ela já é desse conforto, já faz parte dessa casa, mas nós convidamos ela mesmo assim porque é uma pessoa foda. E como a gente chama todo mundo que é foda aqui e se comprometeu a fazer o melhor podcast de medicina do Brasil, a gente tinha que convidar a Renata. A Renata, ela é Renata Alispinheiro, ela é, além de ser coordenadora do nosso curso prático do Renzon, ela é endocrinologista. Endocrinologista, opa. Formada pela Rússia. Endocrinona, não. É a segunda vez que eu erro, cara. Sem brincadeira, eu só dou fora. Eu só dou fora. A Maria Beatriz, a Bia veio aqui e eu falei que ela era o torrino, que era o fralmo. Eu falei, ela é o torrino. É que você tá pensando na Mari, entendeu? Tá pensando na Mari e tal, endocrinona. A Renata é reumatologista, formada pela USP. Ela é formada em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, fez clínica médica também no ABC. E além de reumatologista, ela também é arremessadora de peso, atleta. Quem faz atletismo é atleta? Ou atletiqueira. Isso é uma coisa que eu tava em dúvida, eu até perguntei pra ela. Porque assim, quem faz judô é judoca. Quem faz atletismo é o que? Atletiqueiro? Não, atletiqueiro não, mas é atleta? É o correto? Não sei. Aí é pela modalidade. Mas eu acho que uma coisa importante falar, que a Renata foi o terror da intermédia na época dela. Felipe descobriu isso quando eu entrei aqui, logo depois. Ela era falada lá na USP, assim, falando que tem uma menina da ABC, que ferra todo mundo aqui, ganha tudo, não sei o que. Depois eu fui descobrir que essa menina era a Renata. Ela fez uma Golden Age, né, na Medicina ABC, fez eles ganharam algumas intermédios. Fez o início de uma história, né, na intermédia. Um início bonito de história, né, assim, não é que nem a Medicina da USP, que é a grande campeã das intermédios, mas vocês começaram a ficar muito bonita com você, parabéns, assim, queria inclusive parabenizar você por isso. Mas daí da parte do atletismo, você é arremessadora. E lançadora de disco. E lançadora de disco. Isso. Mas tem mascote de tu lançando também o... Tem dardo, tem dardo também, dardo. Já fiz em alguns regionais o dardo. Mas não é da intermédia? Não tem o feminino, só tem masculino. Pra lançamento de dardo só tem... Daí tu lançava disco? Lançava disco, arremessava peso, isso na intermédia, né, das competições universitárias, futsal também. E o lançamento de dardo fazia, às vezes, pra quebrar um galho nos regionais, assim. Mas não treinava. A Renata fez vários golaços, né? Nossa, tem uns vídeos dela bizarro. Não, ela conselha todo mundo depois entrar no Instagram dela e ver. Ela se papou. Não é atleta de... Que assim, eu acho que não sei se que no resto do Brasil a gente tem a mesma seriedade que existe na Intermédia de São Paulo. Porque o negócio da Intermédia de São Paulo é um negócio, assim, de maluco. O povo é doido, eles treinam sem parar, né? Eu tenho o orgulho de ter sido o pior jogador de futebol da história da Faculdade de Medicina da USP. Mas eu vi a galera, assim, por exemplo, o Atletismo treina, sei lá, cinco vezes por semana. É um negócio, assim... Os caras levam muito a sério. Levam tão a sério que o Diniz tava treinando o time de futebol de Santa Casa agora. Treinou duas semanas o time de futebol. E a Renata, ela foi quarto lugar na época do ranking brasileiro, né? Não de médicos, né? Sim. E de quê? De arremesso de peso. É, eu acabei me federando, né? Durante a faculdade. E aí eu competia regionais. Cheguei a competir brasileiro também. Competi o Troféu Brasil. E no meu último ano, eu tenho um ranking do ano, né? Eu acabei ficando entre quarta marca e sexta marca do remédio de peso e lançamento de disco do Brasil naquele ano, né? Não, se eu entrar no Instagram dela, tu vai ver. Ela tava... Mas eu vou fazer uma reunião, eu tenho medo de ser arremessado por ela. O tema do podcast realmente, né? É como o esporte influenciou a sua carreira, a sua formação médica como pessoa, inclusive, também. E eu queria que você contasse um pouquinho, então, da história, da sua história com o esporte. Começou na faculdade já ou começou antes? Então, acho que tem várias coisas muito legais de se falar sobre isso. Porque eu costumo falar que o esporte, pra mim, ele... É quase que... Se a gente for pensar, é quase que uma... A nossa vida. Tipo, ele reflete muito do que a gente é. E de como a gente se comporta em outros ambientes. Então, assim, só pra contextualizar a minha história, né? Eu sempre pratiquei bastante esporte. Eu tive, assim, uma história em que... Antes de eu nascer, o meu irmão mais velho, ele tinha... Ele faleceu com 14 anos. E depois de 3 anos, eu nasci. Então, eu cresci com pais mais velhos. A minha mãe tinha 44 anos na época, meu pai 50. E eu acabei crescendo nesse contexto de que o meu irmão era um excelente jogador de futebol. Foi convidado pra ir pro Corinthians, inclusive. Lá, pequenininho ainda, né? 14 anos. Pra ir pra base, etc. E foi bem interessante, assim. Porque eu acho que... Eu via que as pessoas tinham tanta admiração, assim, por essa questão do meu irmão. Que foi uma coisa que, naturalmente, eu fui gostando também. Tipo, caramba, sabe uma coisa de curiosidade de criança mesmo? Então, desde pequenininha, minha mãe fala que a minha primeira palavra da vida foi bolila. Que eu gostava muito, sempre gostei. E eu acho que eu tive esse exemplo. E, assim, um exemplo quase que com uma admiração dessa pessoa que eu não conheci. E que, assim, na minha família, meu irmão... É, obviamente, é uma coisa muito tranquila. Atualmente, nunca foi algo que pegou ali. Acho que minha mãe sempre soube separar essa questão. Mas foi algo muito forte durante o meu crescimento. E minha mãe sempre incentivando o esporte de uma forma bem saudável. Eu não cheguei a conhecê-lo. Mas eu tenho um irmão mais velho também. Que eles eram quase da mesma idade. Tipo, tinha 11 meses de diferença. E o Fábio, que é o meu irmão atual, né? O Fábio também tinha muita aptidão por esporte. Lutava capoeira. Jogava também bola. Jogava muito bem. Então, acho que eu cresci nesse meio com os meus pais super incentivando essa parte. Me deixando em várias coisinhas de esporte. Tipo, tênis, natação e tudo mais. E aí, assim, eu sempre tive uma grande adoração por futebol, por futsal. Sempre joguei bola com um menino. Muitas barreiras relacionadas a preconceito, né? De menina não poder jogar futebol. E, de certa forma, era um pouco difícil. Porque, quando eu tava com as meninas, eu não me encaixava. Tipo, não me encaixava muito. Porque eu gostava de jogar futebol e eu queria ficar com os meninos. E fiz muitos amigos. Muitos amigos desde pequenininha. Eu moro até... Aliás, não moro mais. Mas os meus pais sempre moraram num condomínio que tinha a possibilidade de eu fazer... Prática esportiva, que tinha uma quadra também. Então, todo final de semana tava jogando. E sempre foi uma coisa que eu gostei muito. No colégio também. Meu colégio era super forte relacionado ao esporte, assim. Sempre incentivou muito. Então, participei de muitas competições. E, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que futsal era algo que eu ia fazer. Só que, quando eu entrei na faculdade, eu pesava 85 quilos. Eu tava acima do peso. E eu acho que o esporte, nesse contexto, ele entrou também pra melhorar a minha saúde, a minha qualidade de vida. Eu tinha ficado no cursinho sem fazer nada, né? Fiquei parada, acabei engordando. Tava numa época bem complicada, assim, da minha vida. E, quando eu entrei, assim, eu me apaixonei por como aquilo foi abordado na minha faculdade relacionado a essa parte do esporte. Então, foi como eu me sentisse, como se eu me sentisse em casa, uma sensação de pertencimento em relação àquilo. E aí, acho que vocês viveram isso também, mas aqui em São Paulo, as faculdades de medicina, elas têm um campeonato pra Calouros, que é a Calomed. E, nisso, você acaba tendo contato com vários esportes que, às vezes, você não faria por livre e espontânea vontade. E aí, falaram que tinha o atletismo. Como eu falo assim, bom, talvez pra correr não dê muito certo, né? Mas, talvez eu possa ser boa nesse negócio de arremessar as coisas, porque eu sou fortinha. Sou grande, sou alta e tal, talvez eu consiga ir bem. E aí, logo na seletiva que teve lá, eu arremessei sete metros na seletiva, o que, naquela época, era bastante pra alguém que nunca tinha arremessado. E era bem próximo às meninas que já faziam lá, na época, da própria BC. Então... Pra Intermed, no caso, né? Pra Intermed. Porque, assim, Calomed, não tem nada assim. É outro nível em comparação com a Intermed, assim. Exatamente. Mas só uma dúvida que me surgiu aqui, você falando da Calomed, que eu lembrei algumas coisas ruins, inclusive. Já vou explicar o porquê. Qual que foi o seu primeiro ano da faculdade? Você entrou em que ano? 2012. 2012, então, ela é uma turma menor do que eu. Você é 2011. Você é 2011, né? Você é 2010. Porque a minha turma foi a primeira que perdeu a Calomed. Que perdeu a Calomed. Pra vocês, né? Exatamente. E... Puta, 99 é uma merda, cara. Então, e aí, quando foi no meu ano, a gente tinha que ganhar da 100. Eu contribuí zero, eu não fui na Calomed. Eu não... A gente tinha que ganhar da 100. E a gente, na verdade, se for colocar na ponta do lápis, a gente ganhou da 100. Mas é que teve uma puxadinha de tapete lá no nosso xadrez, se tiveram algumas coisas ali problemáticas. Uma tinazinha de gelo jogada, sem querer, no meio da quadra. Supera, supera isso. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Depois ganhou a intermédio, tá tudo bem. Mas, Fê, então, você começou a treinar com rotina na faculdade. Antes, assim, cinco vezes por semana, igual você fez. Antes da faculdade, você não tinha essa disciplina de treinamento. Então, Fê, é que, assim, acho que tudo foi uma progressão, né? Quando eu... Minha primeira marca na Calomed foi 8,53m. Então, ali, melhorei 1,5m, tava ainda gordinha. Fui pra Calo, competi com a Isabelle Vu. Belle, da... Dermato. Isso, Dermato, da USP. Tinha lá, na Intermed, né? Tinha ainda uma menina muito boa, da Paulista. A Beatriz Almeida também, a Alexandra, enfim. E aí, eu fiquei em, acho que, quarto lugar esse ano. A Belle surgiu lá, fez uma marca super boa. Era pra eu pegar terceiro. Eu peguei quarto com essa marca. Mas a Belle acabou superando. Pegou lá terceiro. E outras duas meninas ganharam. E aí, eu descobri, nessa época, que existia um recorde, né? Descobri que existia o recorde da Intermed, que o recorde era 11,80 na época. E eu fiquei muito frustrada naquele momento. Não existia disco na competição, lançamento de disco naquela época. Ainda não tinha sido validado, não tinha entrado no cronograma, não tinha disco feminino. Então, eu não fazia disco naquela época. Eu só fazia o peso. E eu tava tão envolvida no futsal, que depois dessa Intermed eu fiquei meio frustrada, assim. E falei, ah, não quero mais treinar isso daí. Fiquei fora. Fiquei fora. Daí, no segundo ano, não treinei. Mas a galera precisava colocar alguém. Eu tinha uma marca boa, tipo, que pontuaria. Pediram pra eu voltar. Eu voltei um mês antes. E aí, eu peguei medalha nesse ano, segundo ano. Quando que eu comecei a treinar pra valer? Que aí, eu peguei técnica, personal, treinamento individualizado. E aí, elevou o patamar de tudo. Foi entre o final do meu segundo ano e começo do terceiro ano. Então, eu ainda pesava lá meus 80 e poucos quilos. Era lenta. Tinha vários problemas aí, enfim. Mas, eu acabei fazendo as coisas mais certinho, mesmo no meu terceiro ano. Então, eu acabei treinando com a Melri, que foi hepto-atleta, numa determinada época, atleta profissional, né, de atletismo. A hepto-atleta é a pessoa que faz sete provas do atletismo. Então, ela sabia de tudo, um pouquinho de cada prova. E o meu técnico, ele é técnico de atletas olímpicos, como Montanha, Laila. Então, o nosso técnico do atletismo, ele já tinha ido pras Olimpíadas, é um cara muito bom, que é o Pedro Atilho. Foi nesse momento que eu comecei a mudar e virou a chave. E aí, na verdade, eu não treinava cinco vezes na semana, eu treinava onze vezes na semana. Eu treinava duas vezes por dia. E aí, é muito engraçado isso, porque naquela época, as pessoas, elas falavam muita coisa a meu respeito, porque eu realmente tive uma mudança drástica da minha rotina. Eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a treinar a sério, eu comecei a fortalecer. Eu fazia um treino insano com a minha técnica, que minha técnica fala que tem muito atleta mesmo que não tem o mental pra aguentar esse treino, porque eu chegava a fazer setecentas e vinte repetições de perna na fase de base, que é pra você fazer o fortalecimento. Tipo, na base, ela me passava, tipo, três séries de quarenta de cada exercício. Então, três séries de quarenta de quadríceps, de posterior, de não sei o quê. Era bizarro, eu ficava duas horas treinando. Isso nas férias, né, que eu conseguia fazer com mais afinco. Janeiro, assim, não tava tendo, sei lá, já tava aquelas férias ali da faculdade. Eu treinava nesse volume com menos peso, né, e tinha toda uma periodização, como se fosse um atleta profissional mesmo. Então, eu cheguei a emagrecer muito, emagreci 17 quilos, comecei a ir nutricionista, nunca fui em médico do esporte ou alguma coisa assim, eu fui nutricionista. E aí, eu acabei realmente fazendo uma dieta muito regrada, com uma quantidade de proteínas e carboidratos, etc, comia muita coisa. E era ótimo, porque eu comecei realmente a melhorar as minhas marcas e melhorar o meu rendimento. E aí, tem até umas coisas interessantes depois, mas eu vou ver se vocês querem colocar mais alguma observação. Mas eu acho que eu... tem muitas coisas que foram viradas de chave e que eu consigo relacionar com os estudos, com a minha prática médica, que a gente pode conversar logo menos. Mas era justamente isso que... Porque, assim, uma coisa que me impressiona muito, me impressionava muito durante a faculdade, é que eu tenho vários colegas que, na época, eram muito comprometidos com a intermédia, eram muito comprometidos com a competição, e, não obstante, eram excelentes alunos. Um dos melhores da turma, que tiravam notas altas, enfim, pessoas aplicadas. Lógico, tem de tudo, né? Tem também os caras que, enfim, não querem nada com a hora do Brasil, também isso acontece. Mas, assim, eu acho que, às vezes, as pessoas têm alguma visão até antagônica aí, mas eu acho que o esporte, não sei, ele gera uma disciplina que os caras fazem acontecer ali o tempo, né? Sim. Fazem acontecer um negócio, assim, de um modo diferente, assim. Eu acho que, não sei, quando eles estão nessa pegada, eles fazem o tempo deles render, assim, as 24 horas do dia, render de um jeito que, assim, geralmente as pessoas não conseguem, assim. Eu acho que é uma questão de força de vontade pra algumas coisas. Vou dar um exemplo. Tinha estágio que eu sabia que eu não ia conseguir sair pra treinar na hora do almoço. Eu deixava de treinar? Não. Quando que eu treinava? Eu acordava às 5 horas da manhã, ia até a pista de São Bernardo, que é aberta ao público, e eu ia lançar das, sei lá, 5h30 às 6h. E chegava no hospital às 6h30, 7h, ficava no hospital o dia inteiro, e no final do dia me organizava pra fazer alguma revisão, estudo, alguma coisa. Conseguia ainda, talvez, dependendo do dia, né, ainda tinha um treino mais à noite, alguma coisa assim do futsal. Mas, assim, eu acho que se você tem um objetivo em mente, e você realmente quer, você dá um jeito de fazer aquilo acontecer. E eu acho que o esporte, ele me trouxe não apenas disciplina, mas questão de liderança. Então, pra mim é bem interessante, porque eu vivi um esporte individual, em que era eu comigo mesma, e um esporte em grupo, em que eu tinha que lidar com as frustrações, com as inseguranças de várias pessoas que tinham em mim uma referência, já que eu era capitã e fui capitã por dois anos daquela equipe. Então, assim, eu tinha diversas pessoas, e eu comecei a aprender como cobrar, como lidar. Isso é gerenciamento de equipe. A gente precisa ter isso na nossa vida profissional. É claro que eu não sou perfeita, ainda tô aprendendo. Aqui dentro da empresa, por exemplo, acho que muda um pouco o cenário em diversas situações, mas eu acho que eu aprendi muito o senso de liderança, e de saber dar feedback, de cobrar, e etc. A depender da pessoa. Você tem que ter um pouco de sensibilidade pra captar isso. Não dá pra você brigar com aquela atleta, mas com aquela ali, se você puxar, ela vai te fazer render. Entendeu? Uma outra coisa que eu acho que pra mim, eu relaciono muito com o que a gente vive agora, e as provas práticas também, é isso que eu sempre falo. Nós vamos fazer uma prova prática. Se a gente sabe o que a gente vai enfrentar, a gente se prepara pra isso, e beleza, a gente tá preparado. A gente sabe o que a gente vai esperar. Agora, se você espera acontecer pra você saber o que você vai fazer, é muito mais difícil. Vou dar um exemplo. Teve uma competição, uma das minhas primeiras competições começou a chover. A depender da chuva, eles não cancelam o lançamento de disco. Quando eu comecei a competir disco, eu não tinha tanta maturidade nessa prova, então começou a chover. Era um túnel, um torneio universitário de atletismo, e era uma garoinha, só que era uma garoinha suficiente pra deixar aquele setor completamente liso. Aquela bolinha que você gira, assim. Isso. Não sei se as pessoas... Não, era peso. Os dois, os dois. O peso e o disco tem um setor... Aquela bolinha, assim, que você tem que girar. Isso. Esse setor, ele tem o chão bem liso, e a nossa sapatilha de arremesso... Vai virar uma laminha ali. Não vira laminha, não, porque ele é de cimento. Então, o que que acontece? Só que a nossa sapatilha, ela tem que ter uma borracha lisa. E é uma borracha lisa mais dura. Então, não é um sapato convencional. Não dá pra você lançar e arremessar. Você até pode, mas isso prejudica muito o seu movimento se você faz com um tênis desse. O que que acontecia? Quando eu ia girar, girava na chuva, tava mais deslizando ainda, né? Tipo, tava pior ainda. O que que eu comecei a fazer depois dessa competição? Falei, cara, eu não consegui girar. Tipo, eu queimava todos os lançamentos porque eu girava, ficava com medo de cair e jogava pra grade. Batia e voltava o disco. Enfim, era uma tragédia. Falei assim, cara, quer saber? Eu vou começar a treinar em algum lugar que eu consiga, tipo, praticar isso. Você vai pensar na chuva, né? Só que é pouco tempo. Eu pegava o chão da academia, que era encerado, liso, muito mais liso do que o cimento do setor, e eu treinava com um pezinho na mão de meio quilo, ou um quilo, ou dois quilos, dependia. Treinava o movimento do giro com a minha sapatilha e a minha técnica vendo o meu giro. Obviamente que eu não soltava o pezinho. Mas aquele desenvolvimento de técnica naquela condição me fez ter muita consciência corporal e equilíbrio numa situação em que o piso deslizava muito mais. Então, assim, em vez de encontrar um problema, eu encontrei uma solução depois. Eu via que todas as competições que tinha chuva, todo mundo ficava desesperado, menos eu. Porque eu tava preparada pra aquela... Pra aquela... Pra aquela prova... Quase... Exatamente. Ayrton Senna aqui da chuva. Não, assim... O atletismo. Mas é verdade. Eu não acho que eu sou uma pessoa nossa, que diferenciada. Não é sobre isso. Mas, assim, eu acho que as pessoas, elas precisam... Mas é exatamente que eu... Essa pegada aí do Ayrton Senna, que a Ayrton Senna falava que só na chuva que você consegue ultrapassar várias pessoas de uma vez só, né? Assim, tem facilidade pra ultrapassar a galera. Porque no tempo bom, todo mundo sabe correr, né? Na chuva... Enfim, tem condições adversas, às vezes, podem ser uma vantagem pra quem tá preparado, né? Assim, pra quem estudou um pouco do caos, né? Isso fez muita diferença pra mim. Todo mundo, se você fosse ver no treinamento, queria só arremessar, arremessar, arremessar. Não adianta você arremessar se você não picota o seu movimento em várias partes. Se você não treina a sua saída, se você não treina o peso e o disco saindo da sua mão. Então, existe o que a gente chama de educativo. E eu percebo que muita gente que não consegue desenvolver é porque fica todo treino querendo marca, 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 resultado. E aí eu faço uma analogia com o estudo, que é aquela pessoa que faz simulado, simulado, simulado. E aí, em vez dela corrigir o problema, ela só quer ver, ela fica ansiosa pra fazer o simulado porque ela quer ver a nota dela melhorando e não pega aquele problema e fala, vamos resolver esse problema. O meu problema, por exemplo, era no disco abrir o peito e conseguir jogar o disco o mais longe possível do meu corpo. Eu treinava isso fazendo educativo na academia como? Na polia, o meu técnico construiu um prato com um couro que eu enfiava a minha mão e eu puxava a polia com o disco como se fosse um disco. Então, eu treinei o meu movimento daquela forma pra eu não ter mais aquele erro. Mas isso que você tá falando é muito importante mesmo, né? Eu acho que o esporte ele molda caráter, né? Então, esse nível de resiliência que você vai construindo, eu tenho um moleque de dois anos e meio em casa, daqui a pouco tá fazendo um milhão de esportes. Primeira coisa que ele tiver um pouco de consciência corporal, eu vou colocar ele pra fazer porque realmente eu acho que o esporte não te dá só benefício físico, né? O que você tá falando, você consegue moldar a disciplina, molda caráter porque você aprende a perder. Sim. Você consegue ter mais saúde, né? Também, obviamente, e tudo isso acaba refletindo de modo benéfico na sua vida. Você é uma pessoa muito diferenciada. Você é uma pessoa que trabalha aqui, então eu posso te falar porque eu te conheço, que trabalha em alta performance. E eu queria saber se você correlaciona isso com a sua atitude de esportista, com a sua vida passada de esportista. E também eu queria te perguntar se durante a época da faculdade que você intensificou seus treinos e você começou a ter esse desempenho e depois não esquece de contar os seus recordes porque acho que é legal você evidenciar seus recordes que eu já sei, mas como foi o seu desempenho na faculdade? Melhorou? Sim, eu acho que assim, eu era uma pessoa que eu era extremamente insegura quando eu entrei na faculdade por diversos motivos. Isso era uma característica minha, uma coisa que eu já trabalhava há muito tempo e muita gente que me encontra e que eu acabo conhecendo atualmente, sei lá, conheci uma pessoa X agora nesse momento, sempre fala assim, nossa, você era muito mala quando você estava na faculdade, não sei o que. E eu vou falar, acho que eu era muito mala mesmo, mas eu vou explicar porque eu era mala, na verdade. Em minha defesa, eu acho que eu falo que assim, tem a Renata e tem a Cazão. A Cazão era meu apelido da faculdade. Eu vesti uma capa, uma capa até para que eu me sentisse com mais força, diremos assim. Então, a Renata é de certa forma diferente da Cazão, aprendeu muito com a Cazão e eu acho... É tipo o Hulk. É tipo o Hulk. Você é o Smack. E você é o Bruce Banner. Mas assim, mas realmente eu acho que independente de medalha, de recorde, do raio que o parta, eu acho que o esporte me mostrou que eu sou capaz de qualquer coisa que eu quiser na minha vida se eu estiver determinada a fazer e a cumprir. Não importa o que seja, entendeu? Se eu me organizar, se eu me disciplinar, se eu tiver a minha dedicação, eu vou conseguir porque é justamente isso. Eu me acreditava incapaz, eu era insegura e acho que o esporte me trouxe isso. Então, o meu grito no arremesso de peso não era às vezes para assustar. Na verdade, o meu grito era quase que algo pessoal interno do tipo eu consigo, eu vou fazer, sabe? E se você também parar para observar qualquer coisa que tem um nível ou de complexidade extrema ou que tem um nível de competitividade extrema, você nunca vai conseguir fazer se você nunca vai conseguir chegar onde você quer, assim, enfim, na crista da onda ali na alta performance realmente se você não quebrar a atividade em atividades menores. Isso é um passo fundamental. É a mesma coisa que alguém que está começando a aprender cirurgia quer ir lá e quer fazer uma hepatectomia e o cara ele não sabe nem dar ponto na profundidade, assim, então, assim, o ponto que ele rasga sempre e às vezes o cara ele não tem ali os movimentos básicos, o fundamento do negócio e se você não treina o fundamento do negócio, que é o que você estava falando exatamente, você nunca vai conseguir ir para o próximo nível. Talvez você faça alguma coisa, assim, porcamente, mas eu penso muito que essa disciplina de você quebrar as atividades complexas em atividades menores, repetir essas atividades menores, ficar bom nessas atividades, ela rende frutos para absolutamente qualquer coisa, né, assim, desde o estudo que você faz, que você precisa ter esse, você precisa quebrar o seu estudo ali de modo entender os fundamentos, tem fundamentos em tudo, em tudo que a gente faz a gente tem alguns fundamentos, né, técnica cirúrgica é a mesma coisa, então, qualquer atividade que você vai ter essa alta complexidade, se você não quebrar as atividades, se você não tiver ali a paciência, você não vai um belo dia acordar e saber fazer tudo, né, são pequenos movimentos. E vai além, né, do que ela está falando aqui, porque o esporte deu mais confiança para ela, né, total. Então, deu mais coragem, confiança, você, deu um potencial maior, né, você descobriu o seu potencial, na verdade. Eu sempre costumo falar assim, se você quer fazer uma coisa diferente, se você quer atingir algo diferente, você tem que fazer coisas diferentes, não dá para fazer igual o que todo mundo faz. Então, você tem que ir além do que todo mundo faz, porque o que todo mundo faz, está feito lá. Então, o que eu fazia diferente? Tinha alguém naquela época que fazia educativo na academia? Não. Tinha alguém que fazia salto com barreira? Que arremessava peso? Não. Então, cara, por que você está falando que eu usei um meio mais fácil de conquistar aquilo, que nem tem muito aluno que acaba justificando, né, Ah, mas ele também, é claro, tem o pai e a mãe pagando, o cara não precisa estudar, o cara não precisa trabalhar, né, para viver e etc. Sempre tem, né, alguém querendo justificar. Ah, porque a faculdade dele terminou seis meses antes da minha, por isso que ele conseguiu. Juro, se você quer fazer algo diferente, tipo, uma coisa, atingir algo diferente, você tem que fazer tudo diferente das outras pessoas e parar de justificar o sucesso dos outros porque você quer ficar mais amaciado com o seu fracasso, entendeu? Tipo... Ah, e eu estou lembrando aqui da entrevista do Cristiano Ronaldo, agora, não sei se vocês viram a última entrevista que ele deu, uma das duas, viralizou, que ele falou o seguinte, né, que tem muito isso, né, quem vê palco não vê bastidor, né, e ele falou assim, todo mundo quer ser o Cristiano Ronaldo, ninguém está afim de pagar o preço do seu Cristiano Ronaldo, exatamente, né, ninguém quer treinar o quanto eu treinei, ninguém quer acordar o quanto cedo, igual eu acordei, ir dormir no horário, comer o que eu comi, não, né. Exatamente, é muito fácil julgar sabendo que eu já deixei de viajar com os meus pais por duas ocasiões porque pra mim aquilo era mais importante naquele momento, ah, mas você deixou de viajar com a sua família, cara, pra mim, naquele momento fazia muito sentido e é isso, eu acordava 7 horas da manhã nas minhas férias pra fazer 720 repetições de perna porque pra mim aquilo fazia sentido, entendeu? Então, assim, pode parecer uma obsessão, mas eu acho que criou muito da Renata que eu sou hoje. Na minha colação de grau, o nosso paralimfo da turma chegou a fazer o discurso dele e comentar, eu vou repetir a Renata de ano pra ela competir mais um ano pela ABC. Me trouxe também muita visibilidade, networking. mas você sabia que você pode competir a InterUSP, por exemplo, né? tem InterUSP. Agora não mais. Quem sabe quando eu tava na Real Mato. Mas no doutorado pode. Não, tu falou esportivo, assim, eu acho que a faculdade da ABC é uma faculdade excelente, mas na parte esportiva, assim, a USP realmente, né? Acho que não dá. Esses últimos anos não tá dando, amigo. Ah, meu Deus do céu. Eu não posso dizer nada porque eu nunca contribuí efetivamente, então. E a contribuição é agora, porque aí vários times aí vêm, querem, né? Que a gente patrocine de algum modo e tal, a gente dá a camisa pra galera, a gente incentiva pra cacera. Eu acho que isso é muito importante, né? Dos atletas. Ah, da ABC também, na verdade, assim, eu acho que eu tô brincando aqui, né, galera? Assim, hoje em dia, assim, eu sou muito, a gente já patrocinou o time da ABC, o time de futebol da ABC, a gente pegou já o futecampo da USP, o FMG, vários times, assim, porque a gente se identifica muito com essa questão esportiva, assim, de verdade. Mas, só, acho que tem uma coisa que é muito legal de falar, que tem um livro que chama O Jogo Interior de Tênis, não sei se vocês já ouviram falar, é um livro bem famoso entre os Colts, eu tive um grande problema durante a minha trajetória, que logo nesse primeiro ano que eu comecei a treinar mais sério, eu tinha a possibilidade de já bater o recorde nesse ano, porque eu já tava fazendo 11 metros alto, né, era 11,80 o recorde nessa época, e foi muito curioso porque eu trabalhei muito isso na terapia depois, quando eu não consegui concretizar, eu acho que eu remessei 11,74, 11,76, muito perto do recorde, mas não foi o recorde, e por muito tempo depois... E foi ouro na época? Foi ouro. Mas por muito tempo depois... E mesmo assim, você ficou frustrada? Muito. Porque eu tava assim, eu tinha treinado tanto e tava esperando aquilo, foi quase como que um bloqueio, como se tivesse uma parede no 11,80. Também o que vários dos nossos alunos enfrentam da parede dos 70, 80%, né, era a mesma coisa. E aí, eu não conseguia por meses, eu fiquei sem conseguir, e aí eu mudei o método. Eu mudei o método porque o esposo da minha técnica na época, que era o Edson, ele também é atleta olímpico, mais de jogos de inverno, e ele já foi decatleta também. E aí, o meu técnico, ele tinha ido pras Olimpíadas, não, Olimpíadas não, pro Pan-Americano na época, pra levar a atleta dele, e aí eu tava com o Edson naquela semana. E aí eu tinha um problema lá no meu deslocamento, que eu batia duas vezes o pé, era um vício que tava errado, e isso deixava o meu deslocamento mais lento. E aí o Edson começou a falar, mas que porcaria é essa que você tá fazendo aqui? Não, não dá, você tem que fazer tal coisa. E aí ele foi mudando, e ele me puxava, começou a me puxar pela mão pra eu não dar o Kiko com o pé. E aí eu queimava, eu ficava queimando, passava o pé por cima do do anteparo, né, que não podia, e eu falava, mas Edson, eu tô queimando, ele, queima, vai chegar uma hora que você não vai mais queimar. E do nada, eu comecei a fazer 12. E aí, assim, do nada, foi tipo um ajuste que ele fez, e comecei a ultrapassar os 12. Mudou o método. Dos 12 metros? Dos 12 metros naquela ocasião, né, tipo, eu cheguei, a minha melhor marca foi 14,32, que foi... E o recorde da intermédia era 7,8, é isso? Não, 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 era 11,80. Ah, tá, 11,80. Sete e pouco foi o que eu comecei a fazer. É bastante sobra. Mas, assim, foi isso do terceiro pro quarto ano. E aí, todo ano, eu batia o meu próprio recorde, tinha uma menina de Santos muito boa na época também. Mas ela viveu na mesma época do casão. Do casão. Ela viveu na mesma época da casão. Mas, assim, ela, acho que, apesar da rivalidade, ela fez de mim uma pessoa e uma atleta melhor. E a gente até já conversou sobre isso, eu e ela. Ela tem o mesmo sentimento em relação a mim. Então, acho que a gente aprendeu muito com isso, né? Tinha uma fotinha dela na sua casa, né? Um dardo. Não, mas, assim, tinha várias, várias... Um gudulinho. Não, não era, não era, não. Não, eu tô brincando disso, mas eu acho que essa condição, quando você tá ali, assim, do lado de pessoas de alta performance, né? Seja competindo, seja convivendo, não tem como. Assim, eu acho que é... Traçando aí também outro paralelo, é a mesma ideia também do estudo em grupo. O estudo em grupo, ele serve pra você aprender com o seu colega, mas serve pra você falar, pô, assim, se o cara tá na mesma linha que você, o Felipe, pô, me ajudou, me puxava muito, assim, porque ele sempre era marginalmente melhor que eu, assim, tipo, sei lá, uns 5 pontos, 6 pontos, quando a gente faz assim, lá, pô, caralho, meu Deus, eu preciso estudar mais, não sei o quê. E não era a questão, assim, eu quero bater o Felipe, não é isso. É assim, você vê de perto... Puxa. Pô, tem gente que tá conseguindo fazer isso. Com certeza. Não era assim, pô, eu quero bater o Felipe, não era isso. Você tá só materializando a realidade ali. Assim, desculpa só falar, Fê, em relação ao futsal, por exemplo, quando você cria uma unidade, nós éramos, na época, em 35 meninas. Era muita gente treinando futsal. Pensa, futsal feminino, 35 meninas. Quando você cria uma unidade e todas estão em prol do mesmo objetivo, é muito mais fácil você se animar pra você treinar. No atletismo, você é muito sozinho, óbvio que tem as outras pessoas que treinam com você, mas se você não vai fazer sua academia, se você não cuida da sua alimentação, tipo, não é equipe, é você, é sobre você. E eu acho que, assim, a minha geração no atletismo, ela foi uma geração que quebrou muita coisa, tanto que teve o atletismo feminino da minha faculdade, teve ano que a gente bateu, acho que, quatro recordes, a gente teve uma pontuação que foi, acho que, mais do dobro da pontuação da segunda colocada, porque tinha eu e mais uma outra menina, a Carol Marcelino, a meia, que, assim, ela era fora de série também, tinha o recorde do distância, altura, revezamento, enfim, de várias provas e eu tinha do peso do disco. Nesse final de semana, na Intermed, bateram o meu recorde do peso, uma menina da Santa Casa, 14,34, e no salto em distância e no salto em altura, bateram o recorde da meia. Os recordes estão para ser quebrados, certo? Se você tem aquele ponto que alguém, na mesma situação que você passou e conseguiu, você fica almejando aquilo para você chegar naquele patamar. Então, assim, o meu recorde é de 2017, foram sete anos aí sem ninguém bater esse recorde. Eu conheço, assim, conheço de ouvir falar, mas a Santa Casa tem uma equipe muito forte de arremessadores e eu sei que essa menina é uma pessoa muito dedicada pelo que contam e tudo mais, então, assim, super merecido nesse contexto e eu acho que é muito legal porque, da mesma forma que foi muito importante para mim, eu imagino que esteja sendo muito importante para essas outras pessoas que estão chegando nesse alto nível e alto nível mesmo porque chega a ser quase nível brasileiro, né? É, tem uma história que fala muito quando a gente está falando sobre barreira mental coletiva, né? Que é a história lá do Roger Bannister que era um corredor de milha que ninguém nunca tinha conseguido correr em menos de quatro minutos uma milha e daí, enfim, ele achou que ele conseguiria quebrar isso e logo depois que ele quebrou no mundo, assim, ninguém nunca tinha conseguido quebrar e logo depois que ele quebrou, assim, uma dúzia de corredores quebrou depois de um logo depois ele recebeu o prêmio muita gente fala que isso foi assim, quebrou uma barreira mental coletiva porque eles achavam que o ser humano era impossível, era incapaz para o humano para correr uma milha fisiologicamente, então às vezes a gente faz isso mesmo e isso acontece, é o que está acontecendo agora também, não, completamente, é absurdo um nível desse, né? Então se você pensar, acho que foi 5,55 que ela saltou, 5,57 alguma coisa assim, o distância foi 1,67 enfim, é muito elevado o nível de fato, né? Eu ainda continuo com o recorde do disco, acredito que não por muito tempo, mas ainda detenho esse recorde, mas assim, pensar que alguém lançaria 45 ou 14,32 naquela época, é aquele negócio, né? É impossível até que alguém vá lá e faz. E qual que é o teu sentimento? Quebrar o teu recorde? É feliz ou é triste? Você está ficando velho, pô. É, já não é a mesma coisa para mim, sabe? Tipo, não, por muito tempo, eu acho que se fosse logo depois, eu sentiria, de certa forma, o meu egozinho ferido ali. Ah, tu ia estar com um cirico para quebrar o que foi quebrado. Mas, é, mas não, assim, eu acho que eu olho ali, eu tenho, eu tenho mais de 120 medalhas e eu olho as minhas medalhas e falo assim, na verdade, elas são um lembrete para mim, eu não tenho, ah, nossa, não é sobre ego de falar, nossa, olha como eu sou importante. Talvez seja uma resposta para mim mesma, quando eu duvido do que eu sou capaz de olhar para aquilo ali e falar, quando você quer, você consegue. Eu acho que tem um pouco. Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que na medalha dessa garota que quebrou o recorde tem um pouco de casão nessa medalha, entendeu? Com certeza, tem a Renata ali como referência para ela. É, você acaba talvez tendo um norte, né, mas com certeza, pelo que eu conheço da equipe da Santa Casa, tem outro menino também que, inclusive, ele é campeão sul-americano, aí, sub-20, enfim, e também é um atleta super diferenciado e também é um atleta super diferenciado na Santa Casa e com certeza para ele tem um significado muito grande, é uma pessoa que a galera fala muito bem, então super elogios, nenhum problema com relação a isso. E a melhor medalha é a próxima medalha, né? É, com certeza. Na nossa vida, assim. Mas assim, a gente coleciona as medalhas, tem um carinho especial por elas, tal, mas sempre que a gente bate alguma coisa que a gente quer na vida, assim, eu acho que quem gosta de realizações, o legal das realizações é você continuar, assim, tendo outras realizações, né? Completamente. As medalhas enferrugem, certo? E aí o que fica são as memórias, os amigos, as coisas que a gente aprendeu. Eu acho que eu levo muito disso, desse período do esporte na minha vida. Foi uma loucura, hoje eu vejo, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz, de nada mesmo, porque eu acho que se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não tivesse aqui, talvez eu não tivesse feito residência na USP, que era o lugar que eu queria fazer a minha subespecialização, talvez eu não tivesse conseguido nada que eu consegui, porque eu era uma Renata insegura. A casão me ensinou a ser uma pessoa diferente e se acreditar capaz de atingir aquilo e de sempre pensar no que fazer para romper o que todo mundo faz, o igual, o comum, né? Então, acho que isso faz muito sentido e tem muita importância na minha vida. Acho que duas coisas que você falou que me chamaram muita atenção, que os alunos que estão ouvindo, que estão estudando aí, para a residência, preparando, ou até praticando esporte, primeiro, como você cresceu no desconforto, como você utilizou todos os desconfortos da sua vida, seja desconforto de treino, desconforto de concorrência, como a gente também cresce no desconforto. Então, às vezes a gente, o nosso cérebro tenta automaticamente deixar a gente na zona de conforto, gastar menos energia, mas normalmente essa zona é uma zona de estagnação, uma zona que a gente não cresce. E como você utilizou a zona de desconforto para crescer, para ser uma melhor atleta, trabalhar em alta performance e também, consequentemente, ser uma melhor pessoa, que você traz isso para o seu dia a dia. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi a mudança de ambiente, que também te causou crescimento, né? Então, você estava com a sua técnica, que era excelente e tal, mas você não conseguia passar da barreira. Quando você mudou o ambiente, o ambiente, no caso, foi mudar o técnico por pouco tempo, você foi lá e fez o que tinha que ser feito. Isso também me lembra uma outra coisa também, que eu acho que não é só no esporte, na medicina, em muitas coisas, né? Às vezes, quando a gente está nessa posição de alto rendimento, de alta performance, muitas vezes, um insight, uma coisa pequena, pode fazer muita diferença. Então, assim, eu, quando eu era mais moleque, quando eu tinha, sei lá, 24, 25 anos, eu via essas coisas, por exemplo, de mentoria, por exemplo, às vezes eu achava, pô, não sei o que, de coach e tal, misturava as coisas na minha cabeça. E, hoje em dia, eu vejo que, assim, às vezes, você passar por um processo de mentoria para você chegar no lugar que alguém já chegou, você, às vezes, consegue com um insight, às vezes, é uma coisa, na verdade, às vezes você sabe 99% das coisas que a pessoa está para te ensinar, às vezes você já sabe. Mas aquela, às vezes, um ensinamento que, às vezes, alguém passa para você, que algum, que algum, vou falar sábio aqui, uma pessoa que é mais sábia que você vai passar para você, faz você dar uma guinada, assim, e resolver um problema na tua vida. E eu acho que isso tem muito valor. Com certeza. E, assim, o processo de mentoria, e, no caso, foi o cara que corrigiu ali um movimento que você estava fazendo errado, às vezes é um insight de alguma coisa, assim, que você não está conseguindo acertar por causa de alguma razão específica. Então, isso vale para muitas coisas na vida. Eu cheguei a fazer umas sessões de coaching, também. Eu tinha um caderninho que eu anotava todas as minhas marcas e o que eu tinha que melhorar. Tinha uma rodinha, também, que a gente colocava a nota, a pontuação que eu dava para a minha técnica, para a minha dedicação, para a minha autoconfiança. e como que eu poderia melhorar cada um desses aspectos, cada um desses pontos que eu acreditava que eram falhos na minha preparação. Tinha uma coisa, também, esse livro que eu comentei anteriormente, O Jogo Interior de Tênis, ele colocava diversas situações em que... O Jogo Interior de Tênis. É muito legal. Ele fala do Ego 1, do Ego 2. É bem bacana, assim, para você fazer essa relação com a nossa vida pessoal, porque a gente fica se sabotando em muitas ocasiões. Então, eles falam sobre essa mudança de postura e a diferença no mindset de um atleta que, quando erra, ele fala, seu burro, você não presta, fica se xingando, por exemplo. Isso, no seu inconsciente, ele perpetua uma imagem de erro. Então, eu tentava sempre sentar, sentava na grama lá antes de arremessar, ficava com o olho fechado e mentalizava o arremesso perfeito em cada uma das suas etapas. E uma coisa que ele traz é para você colorir esse arremesso, esse seu movimento, o que você quer que saia certo. Então, você coloca cor, coloca cor, coloca cor na sua mente. Quando você vai fazer, é curioso porque você... Eu percebi, assim, eu notava que o meu índice de acertos dos arremessos era muito melhor. Então, eu sempre focava num arremesso, mirando para o alto, para cima, jogando meu braço até o final. Foi muito importante para mim isso. Ao invés de eu ficar olhando para a menina de Santos, por exemplo, que estava sempre pau a pau comigo, eu não queria ver o que ela estava fazendo porque não é sobre ela, era sobre mim. É sobre a Renata, é sobre a superação da Renata e não sobre o outro. Se tu colocasse energia nela, já era. É a mesma coisa. Na prova de residência, é óbvio que está cada um competindo com o outro, mas, gente, é sobre você e sobre as suas vitórias e pequenas conquistas. Porque cada um tem o seu tempo. A gente fica, muitas das vezes, angustiado, né? Está cada vez mais difícil passar na prova de residência e muita gente fica se sentindo inferior porque não passa e não é essa a ideia. Tem tudo o seu tempo e se você conseguir fazer a preparação da melhor maneira possível, tentando fazer coisas que ninguém faz, você vai chegar lá no seu tempo. Eu não bati o recorde no meu terceiro ano, eu bati no quarto. Eu poderia ter batido no terceiro, mas eu bati no quarto, no quinto, no sexto e se eu tivesse um sétimo, provavelmente eu teria batido também. Porque a partir daquele momento que eu me senti preparada, só foi superação de mim mesma. Esse negócio de mental, um negócio tão louco, vou contar isso rapidinho para vocês aqui. Quando eu estava prestando a prova de urologia, eu achava que estava muito competitivo porque tinha uma galera muito forte prestando, tinha o Pedro Sérgio de Brasília que os caras eram monstros. Bem, tinha uma galera prestando. Só na USP, por exemplo, a gente tinha seis vagas para a prova e tinha acho que 18 candidatos só dentro da cirurgia da USP, sem contar a ampla concorrência. Então, sim, eu achava que eu não ia passar mesmo. A minha cabeça, eu estava enfrentando, estudando o meu máximo, mas o meu mental estava meio abalado. Teve um dia que eu cheguei para a minha mãe e falei assim, olha, você vai ficar muito decepcionado se eu não passar porque eu acho que eu não vou passar esse ano. Eu falei assim, cara, Augusto, e daí ela falou assim, você tem, o que mais você tem que provar para alguém? Você fez faculdade na USP, me lembrou de umas coisas que a gente acaba esquecendo. Às vezes, mesmo em uma posição boa, privilegiada, o nosso mental está diminuído. Exatamente. Eu pensava diferente já. Engraçado, eu vou contar a história como que eu pensava quando eu prestava aula de residência. Dava certo. eu chegava na sala, eu esperava o pessoal entrar, eu entrava junto, aí eu pegava o meu lugar assim, eu ficava olhando para todo mundo inicialmente, aí depois eu começava a me concentrar, como eu me concentrava? Sou um cara religioso, rezava, então eu fazia uma oração, rezava um Pai Nosso lá, tudo, concentrado, eu falava assim, pô, eu mereci bem nessa prova. Eu fiz por onde? Eu estudei, eu quero passar em primeiro. eu queria passar em primeiro, eu vou passar em primeiro, eu não vou errar nenhuma questão de bobeira, vou acertar todas as questões que eu tenho que acertar, eu vou passar, vou passar, eu ficava só concentrando assim, eu vou passar, vou passar, vou passar, até o cara começar a me dar a prova. A hora que ele me dava a prova, eu esquecia de tudo, ia lá, me concentrava e fazia a prova. Eu fazia isso no meu caderninho, você merece, olha o quanto você treinou, eu escrevia essas mensagens para mim no caderninho, mas eu gostava de mentalizar, eu não olhava para ninguém na prova, eu mentalizava o meu movimento e aquilo que eu tinha que fazer naquela hora, porque particularmente para mim, ia me gerar ansiedade de ficar olhando o outro e não me concentrar no que eu tinha que fazer. E é sobre isso, se você melhora e tem 85%, 90% de acerto, gente, difícil ficar de fora, exceto, a gente sabe, algumas provas. a parte principal, se você já está derrotada dentro da sua cabeça, a chance de você falar, o pensamento tem um poder aí e é muito mental, é muito mental. É de errar a questão de bobeira mesmo, de você ir lá e se auto-sabotar porque você achava que era D, estava quase certo e muda para a alternativa errada na A. Quanto aluno fala isso para a gente? Isso realmente é uma auto-sabotagem. Você tem que confiar na sua intuição. Tem até um estudo que fala isso, que a primeira que você marca geralmente é a certa. Então, a não ser que você realmente leu ali e errou, não prestou atenção em alguma informação, mas geralmente a primeira é a certa. Renata, o esporte de alguma forma te influenciou a escolher as suas subespecialidades, a sua profissão também, trabalhar agora com educação médica, a trabalhar. A gente trabalha em alta performance aqui, sempre está pensando em produzir algo melhor para o aluno. Você acha que teve uma influência lá de trás do esporte nisso? Eu acho que sim, porque eu acabei não contando aqui, mas quando eu me tornei segundo ano na faculdade, a gente tinha um técnico, óbvio, da equipe principal, mas não tinha ninguém para treinar as caloras novas que chegavam para a Calomed. E eu adorava treinar as caloras eu todo ano treinei as caloras, segundo, terceiro, quarto, até meu sexto ano treinei as caloras. Nós ganhamos, sei lá, do segundo ano ao quarto, acho que perdeu uma vez só, todas as outras vezes a gente foi campeã. E era muito organizado o time. No meu sexto ano eu tive o privilégio de ter uma amiga minha que era da educação física que acabou passando na faculdade, e era a minha calora e já jogava muito futsal e eu já jogava com ela. E as outras meninas que estavam com ela, inclusive a Giulia, que é do Einstein, que também está sempre aqui, que fez a live aí do Einstein, da prova prática também, a Giulia, a minha calora, jogava muito futsal. e nesse contexto eu percebi que eu amava ensinar. Eu amava, amava. Eu bolava um monte de planos para elas e jogadas e várias coisas táticas para elas construírem as jogadinhas delas para a Calomed. E eu acho que desde lá eu percebi que eu gostava de ensinar. E eu acho que todo o networking e as pessoas que eu conheci durante a minha trajetória no esporte me deram muito isso porque quando eu estava na residência eu encontrava o pessoal, queria ensinar o pessoal e eu sempre percebi que eu tinha uma certa facilidade assim para ensinar algumas coisas. Então acho que sim, acho que influenciou porque eu percebi o quanto que eu gostava de construir alguma coisa e ver se aplicar aquilo, ver se a pessoa tinha aprendido de fato. Então acho que sim, mas eu vejo mais dessa forma, sabe? E para quem está escutando a gente, está no começo da faculdade, não está treinando, está pensando em começar a treinar algum esporte, o que você daria de conselho para as pessoas? Eu acho que as pessoas elas confundem muito ser da atlética e treinar com falta de comprometimento com a faculdade de medicina. eu acho que existe essa confusão como o próprio Augusto falou, acho que tem pessoas das mais diversas características dentro da atlética, mas eu recomendo... Os maiores atletas que eu vi da minha geração da faculdade eram excelentes alunos. Não, eu dou diversos exemplos que eu conheço da sua faculdade, Isabelle Vu, Raíza, Dantas, que também foi oftalmos, o Júlio Batatinha, endócrino também, excelente atleta e excelente endócrino. Então, assim, tem diversas pessoas que eu conheço, estou falando aqui da faculdade de vocês, da minha faculdade... Esqueci. Natação. É Nata, não é? Não. Vou lembrar depois. Mas também, ele é muito bom também. Muito bom também, eu lembro dele. Enfim, acho que tem diversas pessoas muito importantes e que acho que esse vínculo ele é muito válido. Eu recomendo que pratique um esporte, até porque a questão do envolvimento com o esporte, e não precisa ser necessariamente atlética e esporte, mas o envolvimento com qualquer órgão dentro da faculdade de medicina é importante para você desenvolver outras habilidades que não as habilidades técnicas, teóricas, enfim. Mais especificamente sobre o esporte é que você consiga equilibrar é se... Lucas não fala, James. Lucas não fala. Lucas, Nata é outra pessoa, então, viajei aqui. Mas, eu acho que... E gera networking também, né? Com certeza. Indicação futura, essa relação próxima de amizade, e até para, né, quando você tiver sua consultória, lá no final, lá. Eu acho que... Depois. Eu recebo... Não, a Renata, ela tem um networking monstro. É bizarra, conhece todo mundo. É. Não, vieram duas meninas duas meninas aqui no Handzone esse final de semana que falaram, a gente conhece você, a gente conhece você porque a gente já viu você jogar. Daí eu falei, ixi, eu era meio mala. Aí elas, um pouquinho, mas muito legal ver você aqui. Mas é isso, né? Acho que eu gosto de ser conhecida por esse aspecto da minha vida que foi um... algo que realmente me fez muito bem, mas também é muito importante essa relação e esse vínculo com outras pessoas, né? Porque você acaba desenvolvendo diversas habilidades. Então, eu acho que o esporte influencia muito, mas acho que vai também da aptidão da pessoa. Então, se você tem vontade de treinar alguma coisa, treine e saiba equilibrar junto com a vida acadêmica. Mas, se dedique a ponto de fazer a diferença nos dois lados pra onde você vai. eu parto desse princípio. Eu sou uma pessoa que eu fico incomodada de entrar em alguma coisa e não conseguir dar o meu melhor. Eu prefiro não entrar se não for pra dar o meu melhor. Eu acho que isso é o mais importante. Eu não preciso ser a melhor, mas eu me senti dando o meu melhor. Boa. Deixa eu de bola. Vamos fechar esse podcast. Tem presente aí? Tem um presente aqui, ó. Ô, louco. Da ENER. A ENER é uma... são colegas nossas que têm uma empresa de vestuário médico. Elas fazem umas coisas muito bonitas, muito legais. E quando a gente resolveu fazer o conforto médico, elas falaram a gente vai presentear os convidados. Que legal. Vocês mandam pra gente quem são os convidados e a gente vai deixar um presentinho pra cada um deles. Então, isso aqui é um presentinho da ENER pra vocês. Ah, que legal. A ENER é que tá ganhando, hein? A ENER aqui pra vocês. Até caixinha preta. É muito bonito aí o que elas fazem, assim. São duas irmãs, uma é cirurgiã e a outra é advogada. Elas resolveram fazer essa... Gente, que lindo. E fazem, assim, coisas meio de alfaiataria, assim, coisa muito linda mesmo. Nossa, que lindo. E é com cetim por dentro, pra, assim, as mulheres adoram porque não... Enfim, tem frizz do cabelo que não faz frizz, essas coisas. Olha, pessoal, vocês estão vendo que chique aqui, ó. Quando você for fazer as ponções aí... Aí, ó. Nas minhas infiltrações. Infiltração. Já tem a toquinha. Boa. Linda, muito linda. Muito obrigada. E agora a gente tem o momento... Bate bola, jogo rápido. Você que bate bola bem. Imita aí. Momento Marília Gabriela, aqui. Você que joga bem... Produção, traz uma peruca pro Augusto. Você que joga bem futebol, não vai ter muito problema. A gente faz umas perguntinhas e você bate bola. Ih, mas eu não sei mais nada de futebol atualmente. Vamos ver. Medicina é? Paixão. Quem que é, Renata? Superação. Residência médica é? Base, alicerce. Sucesso. O que que é sucesso pra você? Estar feliz no que eu tô fazendo. Qual foi sua maior vitória? Ai, eu vou começar a chorar, gente. É... Minha maior vitória... Poxa vida. Graças a Deus eu posso dizer que foram muitas. Mas eu acho que... Estar aqui é uma grande vitória. Poxa, tô orgulhosa agora. Acho que eu sou muito feliz no que eu faço aqui. E a gente também. Qual que é a sua missão? Desculpa. Que idiota. Minha maior missão... Acho que é conseguir... Profissionalmente falando, passar o melhor conteúdo e que faça diferença para as pessoas na vida. Não só para as provas, mas também para a prática médica de verdade. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre preza. Eu não estou no medical office. Eu não estaria no medical office se eu não acreditasse no que a gente faz aqui dentro. eu acho que o diferencial dessa empresa é que a gente não quer só que as pessoas saiam passando em concurso, que eu acho que a gente faz muito bem, mas também que as pessoas consigam aprender para a vida. Porque é triste ver o que está acontecendo com a medicina de maneira geral. Então, como medicina é paixão para mim, eu quero muito que as pessoas tenham oportunidade. Eu não fiz faculdade na USP, eu fiz no ABC, uma faculdade excelente e particular, mas eu sei que outras pessoas não têm oportunidade de ter feito o ABC, Santa Casa, USP, e estão em outras faculdades que têm os seus problemas e que a gente consegue auxiliar e ajudar para que essas pessoas com dedicação consigam chegar no lugar que elas desejam estar. Porque eu acredito nisso, eu acho que excelência é um hábito se você quer ir atrás e vai atrás e se dedica e se envolve nas coisas, procura estágio externo para, às vezes, sanar algum problema na sua faculdade que algum déficit, né, de ensino. acho que você, através daqui do Mad Coffee, a gente tem esse meio para chegar nesse ponto final. Então, profissionalmente é isso e na minha vida é amor, poder oferecer amor e ser uma pessoa boa e que as pessoas possam ter em mim uma pessoa de confiança e que elas possam contar. acho que é isso. Não tem nada de idiota, você está emocionada, né, porque é o que você falou, eu acho que você coloca o coração nas coisas, né, a gente coloca o coração nas coisas, a gente tem orgulho de se conectar e ter ressonância com pessoas que nem você e o que eu posso dizer é que a gente tem uma admiração absoluta, não só pela sua história que você já escreveu, mas pela história que você está escrevendo. E eu que conheço a Renata profissional e pessoal, né, existem duas Renatas que na minha opinião não existem, mas você está cumprindo brilhantemente a sua missão, tá bom? E é muito bom ter você no nosso time e ter pessoas como você em alta performance aqui dentro, porque é disso que a gente precisa e a nossa missão realmente é melhorar a saúde do Brasil, a medicina merece melhor. Eu acho que faz diferença, eu já passei por muitas dificuldades também nessa, em algumas questões de ensino e quando eu vejo alguém com uma dúvida e algum problema e etc, eu sempre quero tentar ajudar e acho que não tem aquele negócio de pergunta burra, né, na medicina as coisas são difíceis e cada vez mais tem sido difíceis, então eu sou uma pessoa muito aberta a discutir, a ensinar, eu ainda trabalho com o ensino na preceptoria da clínica médica do ABC, na Reumato, ainda continuo com os residentes lá, então eu vejo isso, sabe, se você quer fazer uma pessoa ir pra frente, você também precisa dar o caminho das pedras e ajudá-la desde o começo, não adianta, seja o residente de qualquer instituição que for, não importa, isso é uma coisa que é muito importante e não adianta, você precisa tentar auxiliar nesse processo porque a residência é isso, a residência é base, é tudo pra você conseguir se desenvolver como profissional, eu prefiro uma pessoa que tenha proatividade, um interno ou um residente proativo e que esteja interessado do que aquela pessoa que sabe tudo e não se envolve com nada, essa pessoa, ela não vai chegar a lugar nenhum, agora uma pessoa que às vezes tem mais dificuldade, mas ela se interessa, ela se envolve nas coisas, ela está ali e quer saber, essa pessoa eu tenho certeza que ela vai muito mais longe. Com certeza. A gente teria papo para mais uns três podcasts, um para falar só sobre como isso que você faz se reflete no hands-on porque o hands-on é basicamente o curso que a Renata coordena aqui, no caso, ele é um curso mais voltado para a prova prática que a gente faz turmas pequenas, que é isso mesmo, esse negócio de, eu acho que você está sendo bem literal quando você fala assim, não tem dúvida idiota porque é o que a gente recebe aqui 48 alunos do máximo, que é a turma máxima para pegar na mão mesmo, não é para, enfim, entuxar a coisa ali e a galera sair sem saber mais ou menos sobre o que foi dito, eu vejo o cuidado que você tem para pegar na mão da galera mesmo para que não tenha dúvida, não saia com dúvida, nem dúvida difícil, nem dúvida fácil, não tenha dúvida mesmo, tenha essa liberdade, tenha um ambiente construtivo realmente onde a pessoa pode perguntar que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser, e eu acho que é fundamental para o ensino isso, que a gente não tenha, o ensino não combina com o julgamento, a gente não pode ter julgamento quando a gente está ensinando alguma pessoa e também não combina com você se colocar em uma posição superior, você tem que tentar explicar tudo da maneira muito simples, então assim, esse casamento de você com o Renzo, é um casamento perfeito, eu acho que é por isso que a medicina está tão frágil também, porque eu acho que essa hierarquia e a falta de sensibilidade às vezes de entender qual que é a dor do aluno, qual que é a dor daquela pessoa para você baixar a cabeça e tentar reestruturar às vezes cronogramas, estágios que são completamente obsoletos e que não fazem mais nenhum sentido, exige pessoas que estejam envolvidas e que querem realmente mudar, a gente vê diversos entraves com relação a isso, em grade curricular, poxa vida, diversas coisas que a gente pode perceber que não tem uma pessoa que senta lá e que pensa e fala poxa vida, o que a gente pode fazer para melhorar isso daqui, sabe? Todo o ego, as pessoas colocam num pedestal e acham que a maneira como está sendo feita é perfeita, imutável, não há nada mais que a gente possa fazer menor, e é uma coisa que eu sempre também penso até para mim mesmo assim, porque às vezes a gente pensa poxa, às vezes para a gente fazer uma ideia melhor a gente tem que matar uma ideia que a gente achava que era boa na nossa cabeça e a gente tem que estar se reconstruindo o tempo inteiro, então é uma coisa que o esforço que eu faço diariamente também, é um esforço de humildade assim, eu acho que é muito importante. É o crescimento no desconforto. E tem troca, não é só a gente que ensina, quanto que eu já aprendi com ensinando. Muito, muito, muito. Muito, porque a troca ela é muito preciosa, eu acho que é o que mais me encanta no ensino, é a troca. Eu sempre falo isso, que eu não gosto, não é sobre eu te mostrar alguma coisa, você também me ensina, eu sempre aprendo, e a gente está constantemente aprendendo. Acho que é isso. É, acho que nem vale talvez um jabá agora do Handzone, porque no momento está indo ao ar o episódio, esse ano já deve estar esgotada. Sim. Essa altura do campeonato já deve estar esgotada. Possivelmente. Mas se não tiver, pessoal, talvez a gente tenha alguma turma adicional, não sei, dá uma olhadinha, se você gostou do esquema. Faltam poucas vagas, né? Poucas vagas. Agora já faltam poucas vagas, a gente vai levar algumas semanas para liberar esse episódio, para fazer edição, etc, então talvez já esteja esgotado. De todo modo, a gente vai fazer umas turmas especiais também, a gente está pensando e planejando fazer um Handzone específico para o Einstein, por exemplo, uma coisa que a gente está colocando, estruturando bem para a segunda fase do Einstein, que depois a gente vai explicar melhor. Então fiquem atentos aí, que eu acho que vai muito a pena você que está assistindo esse episódio, que vai fazer alguma prova prática ainda. Sem dúvida, orgulho total do curso que a Renata toma conta aqui dentro da nossa casa. E muito obrigado, Henrique, posso dizer? Obrigada. Fantástico. Eu só posso agradecer a oportunidade e a confiança, eu entrei aqui meio do nada, de repente recebi também uma proposta para ficar um pouquinho mais meio do nada e não esperava e isso tromou uma proporção enorme na minha vida e eu sou extremamente grata, porque eu realmente, apesar de ser às vezes cansativo, porque para a gente oferecer algo de qualidade, a gente tem que dar muito da gente, eu acho que eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sempre falo isso para todo mundo, sabe? Então, para mim vale muito a pena e eu fico muito feliz no caminho que a gente esteja seguindo, porque, de novo, eu acredito completamente nisso que a gente faz aqui, não é fingir que ensina, não quero que os alunos fingiam que aprendem, é realmente fazer diferença, né? Porque é isso que importa. Isso aí, continuando fazendo a diferença. Vamos lá, trabalhar muito. Valeu, pessoal. Valeu, galera, obrigado a vocês que assistiram. Toda semana, antes de ir embora, cinco estrelas, dá cinco estrelas porque a gente quer ser o melhor confortinho do Brasil. Manda para o seu amigo que precisa ouvir esse podcast também. Me ouve, me ouve. Pessoal, eu até chorei, poxa vida. Tem que dar o desconto para mim. É isso aí. Arrancamos lágrimas. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.